O início de ano do uruguaio anda movimentado. Há poucos dias, Vinha acompanhou o nascimento da filha na Itália. Já esteve também nos Estados Unidos, onde conheceu o elenco na pré-temporada do Flamengo. E no Rio, ele completou a recuperação da lesão no joelho. Sofrida no dia 11 de dezembro do ano passado, atuando pelo ex-clube, o Sassuolo da Itália. De contrato renovado até dezembro de 2028, Fabrício Bruno também deu entrevista aqui no Ninho do Urubu. Zagueiro titular do time, se entrar em campo hoje à noite no Maracanã contra o Boa Vista pelo Carioca, ele completa 100 jogos pelo Flamengo. Uma marca expressiva para o jogador e cheia de lembranças. Inesquecível, vou falar do jogo contra o Teste Paranaense. Para mim é um momento único, porque é dia dos pais, poder fazer dois gols no meu primeiro dia dos pais, com o meu pequeno me acompanhando na arquibancada e meu pai em Belo Horizonte torcendo por mim. Para o jogo de hoje, Fabrício Bruno pode ser poupado e começar no banco de reservas. Pulgar com virose é dúvida. Já Gerson, diagnosticado com infecção renal, e Allan com dengue, são desfalques. Mas Dela Cruz está recuperado das dores no ombro direito, e Igor Jesus segue no time após ser destaque na vitória contra o Bangu. Se vencer o Boa Vista no Maracanã, o Flamengo recupera a liderança do Carioca. O Gerson tem previsão de alta para hoje, tá gente? Vai sair medicado do hospital, está internado em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Sairá medicado, não está descartada a possibilidade de uma cirurgia, tá? Mas já é uma notícia boa, né? Receber alta primeiro, cuidar da saúde, né? Então temos aí a situação do Gerson. Jogo valendo a liderança, é importante lembrar, né? Valendo a liderança. Toma a liderança. Mas um jogo relativamente tranquilo, né? Relativamente tranquilo e, mais uma vez, a Taça Guanabara, que é a primeira colocação da fase de classificação do Campeonato Carioca, vai ser decidida no Fla-Flu. Só que o Fla-Flu vai ser na penúltima rodada, tá? E aí o Flamengo vai ter a chance, vencendo hoje, claro, de ser campeão da Taça Guanabara, vencendo o Fla-Flu, ou o Fluminense de abrir vantagem e confirmar isso na última rodada. Bem interessante. E mais interessante é ficar de olho em quem vai pegar o novo Iguaçu. Opa! Porque o ano passado o Fluminense pegou o Volta Redonda, tá? Foi super fácil a semifinal. Golhou. É muito fácil a semifinal e se projetou, depois de ganhar a Taça Guanabara, inclusive, se projetou para uma boa condição de disputa na final. Então, por mais que o novo Iguaçu esteja fazendo uma boa campanha, quem for pegar o novo Iguaçu, seja o primeiro ou o segundo colocado, vai ter alguma vantagem nas semifinais. Vai fugir de um clássico, né? Ó, Mário, ao contrário do que acontece aqui em São Paulo, especificamente sobre o Flamengo, eu não consigo enxergar grande dificuldade contra qualquer adversário que não seja um clássico. E aí a dificuldade vai ser mais psicológica e da energia que se entrega em campo, como a gente viu no clássico contra o Vasco, principalmente, em que claramente o elenco do Flamengo é tecnicamente melhor. E aí o Ramon Dias conseguiu equilibrar as coisas taticamente, principalmente na questão de confiança e de energia. É óbvio que o futebol te permite várias possibilidades e tem até uma frase do Cruyff quando ele falava sobre dinheiro, quando ele foi questionado sobre dinheiro no futebol, ele fala que ele nunca viu um saco de dinheiro chutar uma bola ou ganhar de alguém. Mas a gente sabe que, principalmente nos dias de hoje, o dinheiro faz muita diferença no futebol, principalmente no que é investido. Mas o futebol é o único esporte coletivo em que nem sempre o melhor vence todas as partidas. Eu não consigo falar sério vendo aquela imagem do Jesus atrás do banco, desculpa. Voltando ao raciocínio. Não consigo enxergar o Flamengo não sendo favorito contra nenhum time no Campeonato Carioca, tirando os clássicos, obviamente. Acho que nos clássicos há o equilíbrio e eu acho que a grande preocupação do Flamengo nesse Campeonato Carioca deve ser os clássicos. Agora, para o jogo de hoje, por mais que o Boa Vista possa até entregar alguma dificuldade, mesmo com os desfalques, ainda enxergo o Flamengo muito melhor e muito favorito. É, aqui você pontuou, né, lá no início do seu raciocínio. Ainda há uma disparidade no Rio, né, entre os clubes chamados grandes de camisa e os de menor expressão, o que a gente vê em São Paulo também, mas numa proporção bem menor, né. Principalmente que aqui tem quatro times de Série A. Ao contrário do que se diz por aí. Vários de Série B, de Série C, de Série D. Mas vocês viram que o Tite... A portuguesa é a única que não tem divisão, inclusive, desculpa. É, no Campeonato Polista. O Tite já se redimiu dessa aí, tá? Já, eu sei, sei. Ah, mas nem foi cutucada no Tite, foi só para contextualizar. No meu caso foi. Mas ele já se redimiu, mas eu até acho que a frase dele, depois ele se redimiu dizendo que, ah, eu pensei em outra coisa. Não, a frase que ele falou para tentar valorizar o produto que ele trabalha agora. Aí viu que não... Aí percebeu que... Mas, enfim, a gente sempre vê aqui no Rio, tem visto com frequência, entre os quatro chegando um fazendo história. Agora, o Nova Iguaçu vem aparecendo, já foi o Volta Redonda, já foi a Portuguesa, a gente vê com frequência, né. Mas é um mundo... Porque os grandes facilitam esse processo também. Então, assim, o Volta Redonda chegar às finais do Campeonato Carioca do ano passado é falha do Botafogo. É mérito do Volta Redonda? É mérito do Volta... É falha do Botafogo. Mas o Botafogo permitiu. Até uma opção do Botafogo, exato. O Botafogo permitiu porque ele abriu mão do Campeonato. Isso, começa o Campeonato jogando com qualquer time. Entendeu? Lateral, a gente falava aqui, né. Quando o Lufredo falou do Corinthians, eu falei, ó, não é só o Corinthians, não. O Flamengo, aparentemente, está solucionando isso e apresentou oficialmente o Vinha, né. O Uruguai, o Matias Vinha, conhecida a torcida do Palmeiras aqui no Brasil, né. E ele já deve ser relacionado, tá. Está solucionando mesmo, porque o Flamengo tem dois. Então. Tem dois. Tem um jogador com potencial... Para? Para seleção brasileira, até. Tá. Lembrando da escassez de jogadores da posição. Mas eu ia falar exatamente isso. E quando dá falta dele? É. Aí era um problema. E eu acho até que o Vinha, não é questão de dar falta do Euton Lucas. O Vinha vai ser titular. Titular também, acho. Porque o Vinha combina muito mais com a maneira Tite de jogar. Que é um jogo equilibrado. E ele tem mais a cara, sabe de quem? Do Felipe Luiz. Se a gente comparar o modelo de sucesso Felipe Luiz também no Flamengo... Tem mais. Tem mais a maneira de jogar também. Tem tudo para ser o titular. Pois é. O encaixe, eu acho que vai ser melhor. O Flamengo está contratando o lateral esquerdo para ser titular. É isso. Concordo. Não é um complemento de elenco, não. É para ser titular. Sendo que já tem o lateral esquerdo. Mas também há disputa. Há disputa. Há disputa e, assim, dependendo da partida. Dependendo do jogo, exatamente. Dependendo da situação de jogo, você vai precisar mais de um jogador que pega a bola e parte para cima. Aí quem tem dinheiro compra, né? Aí o Kroix fica de lado na declaração dele. Aí nesse caso, falando de ter dinheiro, o Vinha também chegou jogando para a galera, mas de fato chama muita atenção. Não foi o primeiro. Aliás, isso impressiona muito quem chega no Flamengo. Chegou falando das instalações, que está falando de um nível europeu no Brasil. Até porque ele estava no Sassuolo também. Não, então, ele falou da Roma também. Comparou. Que as instalações... É. Então, comparou com a Roma. Mas aí eu coloco, e todo mundo sabe que é gigantesca a estrutura do Flamengo, mas eu coloco essa declaração dele no mesmo patamar do Palmeiras que ele falou que não jogaria em outro time no futebol brasileiro, que não fosse o Palmeiras. Ele vai agradar a torcida que ele está no momento. Também tem. Será que o Vinha conhece... Nossa, o Vinha não foi o único a falar de instalações. Ah, sim. Mas se ele chegar no Atlético Paranense e ver o CT do Caju, que para mim é o melhor do Brasil, para mim, é a minha opinião. Ele ia falar a mesma coisa. Aí ele vai chegar no novo do Bahia, o Cuiabá está fazendo um novo também, a Cidade Atlético Mineiro também, né? É isso. Ele vai agradar a torcida. Não, hoje quase todo time, quase todo clube de primeira linha do futebol brasileiro tem um CT de boas condições. Nível europeu. Mas nível europeu, eu elogio. Nível europeu, qual nível europeu? Depende da Europa que a gente está falando. Qual a Europa que a gente está falando? É o Sassuolo? Mesmo a Roma? Tem. Vocês têm razão. Vocês têm razão. Beleza. Vamos de Fluminense, hein? Quinta-feira tem Flu e LDU, então.